A nossa luta enquanto mulher e enquanto jovem é pela paridade da questão da ATE, da assistência técnica, assistência rural e assistência social e ambiental também. É trabalhar não só da paridade, igualdade de gênero, mas também a questão de ir para a croco, de trabalhar mesmo, construir uma qualidade de vida junto com essas camponeses e com esses jovens, tentando dialogar um pouco mais e construir na família, junto com a família, um projeto que viabilize aquele lado de vida e aquele lado de renda deles mesmos. Deixar de existir essa questão de ser só o homem assinar os projetos e a mulher servir só para assinar. A gente poder estar ali junto com a família, junto com a esposa, construindo aquele projeto. A gente está lutando para que desburacudeça isso, que fortaleça o trabalho da mulher no campo, que isso apareça, que a mulher deixe de ser só um cozinho, um fogão. Nós, para nós, ganhar nosso espaço mesmo. Somos camponeses, somos agricultoras e gostaríamos muito do nosso espaço. Porque, na verdade, quem está lutando lá no campo mesmo, que está batendo em frente, está na base, somos nós mulheres. Então, nós queríamos, gostaríamos muito que hoje, a partir de hoje, tenha essa paridade da ciência técnica, distinção rural, social e ambiental nessa região. Para todas as brasileiras que trabalham no campo.